Foi com um enorme orgulho e uma enorme honra ter representado este grande clube. Como jogadora entrei na década de 90, primeiro fiz dois anos de júnior e depois mais seis anos de sénior. Portanto, nos dois anos de júnior fomos campeões nacionais uma vez e depois em sénior fizemos mais quatro títulos nacionais. Portanto, em 93, 94, 95 foi para Barcelos e depois 96 e 97. Portanto, foram quatro títulos em cinco anos a representar o Sport Lisboa e Benfica. Uma equipa fantástica, Fernando Almeida, posteriormente depois o José Carlos, Paulo Almeida, Vítor Ferdinando, Rui Lopes e Luís Ferreira. Muitas dificuldades naquela época, mas ao lembro de um grande treinador que é o Carlos Dantas e o professor José Carlos Manassas conseguimos estes títulos todos para o nosso clube. Depois, posteriormente, voltei ao Benfica como treinador, treinador da formação. Portanto, tive cinco anos, fiz cinco títulos nacionais e foi um enorme orgulho, como eu disse, como atleta e como treinador. Benfica é isto, Benfica não se explica, sente-se cá dentro. E pronto, um abraço à família do Benfica.